Semana que vem tem uma série especial sobre gestão na propriedade. As reportagens serão exibidas nos jornais do Canal Rural e trazem dicas para melhorar o negócio e ter mais rentabilidade. Se você é produtor rural ou pecuarista, provavelmente passa algumas horas do dia pensando em como melhorar o seu negócio. E a gente sabe, os desafios são muitos. Tem as condições climáticas que às vezes pega de surpresa, tem a alta nos preços de insumos, oscilação na hora da comercialização e por aí vai. Nossa equipe foi em busca de modelos de negócios, dicas de gestão e ferramentas que possam impulsionar a produção e trazer mais rentabilidade. Visitamos fazenda de grãos, incluindo café, tem também o cultivo de hortaliças, criação de matrizes e touros para carne de qualidade e ainda a pecuária leiteira com vacas altamente produtivas. Bom, já deu para ver que tem muito material para ajudar você a ter uma gestão para o futuro. Então temos um encontro marcado a partir de semana que vem, segunda-feira, no Mercado e Companhia e também no Rural Notícias. Até lá! Tchau, tchau!